Deputado Arthur Bruno PT, como é que você viu a questão do PSB, o governador pedindo o decoro parlamentar contra Eudes Xavier? Bom, primeiro eu discordei do Eudes quando ele fez um pronunciamento baseado em e-mails que foram hackeados. Ora, quem é capaz de hackear um e-mail é também capaz de falsificá-lo. Quem garante que aquilo ali não foi construído por alguém? Portanto, por isso que discordei do seu pronunciamento. No entanto, o seu pronunciamento não é suficiente para o PSB e o governador Cílio Gomes pedirem a cassação do seu mandato. O deputado Eudes Xavier tem um mandato popular, dirigente sindical, ex-presidente da CUT e nós não iremos aceitar, por hipótese alguma, qualquer movimento de caçar o seu mandato. Nós temos a imunidade parlamentar, nós temos a defesa da tribuna. A tribuna é sacrossanta, ninguém pode tentar tirar o mandato por causa de um pronunciamento. Portanto, acho que o governador erra, erra também o PSB, mas lamentavelmente esse imbróglio foi causado em cima de uma denúncia que eu acho que não deveria ter sido feita, porque ela tem grande possibilidade de ser falsa. Pode ser verdadeira? Pode, mas tem grande possibilidade de ser falsa, porque são e-mails hackeados e podem ser, portanto, falsificados. Debate de reforma política confirmado sábado em Fortaleza? Neste sábado, a partir de 9 horas da manhã, na faculdade de 7 de setembro, estará aqui o deputado federal Henrique Fontana, o relator da reforma política, para fazer um debate com a sociedade cearense sobre a necessidade da reforma política, sobre o seu relatório, quais são as ideias conflitantes, o que é que há consciência, enfim. Nós precisamos fazer a reforma política e o relator está muito bem preparado e irá expor as suas ideias para o povo do Ceará. Obrigado.